Começamos. Interessante. Você tem que jogar os orbes de alma no vazio. Proteja-se! Proteja-se! Ace! 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 Rauca! Caiu! Isso me encalma de algum jeito. Se é o que acha... Rauca de esquerda! Rauca! 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 Oh, é isso aí! Rauca! 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 Inimigo atrás de você, Kratos! Rauca! Cê tá pegando força? Rauca! Vai passar! Cuidado! Cê tá pegando força! Cê tá pegando força! Rauca! Cê tá pegando força! Cê tá pegando força! Tchau, tchau.